Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Maravilha! Olha aqui! Ah! 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 Oh! Nih. Oh indeed! Oof! Oh! 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 Dervei Oito 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 Aqui Esqueciar Você vai ser o quê? Para começar a sair Vamos lá Olá 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 Seja a noite Oito Que oito Que é oito Que é oito Que é oito Chevrolet Escuchoum-po-chang Eucurem-se Awalosa Eucurem-se Eucurem-se Por que não está usado o gululopo? Por que não está usado? Não está usado o gulopo. Não está estudante. Qu quiero primeiro eucurem, mas não tira o gulopo à non até o gulopo. Eucurem-se-se também é estudante. Escutante do gulopo. Eucurem-se tipo? Bodyngue o gulopo. Canta e você pode ir para mimar uma vantagem de eu. E que eu consigo e eu. Quanto que essa veja. Sim, sim. Isso é... E aí você diz que o pessoal está aqui. Como é isso? É só uma dúvida. Mova de eu para mim agora? Isso é... Isso é a idéia da ridículo daquele momento. Sim. Se você assistir que esteja na hora? Isso é a palavra que está ouvindo aqui. O que está na hora? No, estou aqui. Sim, está na hora e a hora. Isso está aqui. Mas que eu vejo quando está aqui na torrunga, é o que é o leio, O que eu estou fazendo aqui? Tem uma coisa que temos? Tem uma coisa que temos? Tem uma coisa que tem que mais e mais nada. Tem uma coisa que mais nada. Um, um. Tem uma coisa que mais nada. E o que é o leio? Muitos de grandes! Ele é o que ele é? Que é que ele pensou, ele trouxe eates? Para que é o dinheiro que era algo? Agora que ele tem o que é? Ele é um pequeno! Ele é um pequeno! Ele então é um pequeno de um pequeno Ele tem o pequeno? Ele tem o pequeno-queno, Ele tem o pequeno padrão, Hed-de-phrany Hed-phrany Isso é o que os seus os preços A prodigam por um pouquinho O kiaStra que a prodigam O rio só para tirar Se estiver testando Então não existe em quebra? Você assim é que. Então você vai começar a começar a sair daqui. Para que você passe. Meu Deus antes Você pode ter um pouco para lhe arrumas. Para que você está aqui. Então se você pode usar essa marinha de um pouco. Isso se consegue continuar. Então eu vou usar tudo isso. Você pode ser um pouco mais. Não dá mais tempo para ser de Skale. Tem quem, para ir para ser de... Querido, Meus por favor. Em valeu para ser de Skale. Perdiço SB. Para ser de Skale. Para ser de Skale. Por favor, O que você gosta de Skale. Em forma que é foi em casa? bergamos de Skale. Para ser Skale. e aí ele não está ele não está porque ele tem que sair aqui é só mas ele tem que sair porque ele tem que sair Elvação superior de 1G1, que 100 minutos. 8-10 minutos. ? Onde é 300,000 pessoas. E 100,000 pessoas que não estãoindo lá. 600%. 900 $ 200. 400 zор, 900wer. À. É do mãe 2G1. Cara, mais Это... Hoje naik balcony já gostou de ver건 que é isso. Olha como se estávamos aqui. Mas agora é o que está ficando. O que é isso? É isso aí, nós não temos que ter a gente para fazer isso. A gente vai ver se você quiser. Então, nós temos que ter a gente para fazer isso. Ok. E agora agora, nós fizemos um problema. Então, o que está acontecendo? Então, é uma equipe do arquitetura de um livro de 25 milhares. E aí, nós vamos fazer um trabalho com o arquitetura. Sim, 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 sim. Paulo, Paulo e aqui Assim como o Küche E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você acha que nós tukamos na verdade? Há de ajuda a mulher até pra lanchunha, vamos para colar, para colar, e de uma coisa que há recebido, tem uma das ganhas de novo bolso. Está em um sorriso com a ilustre. E tem uma Laughter que é para o colar. Uma pessoa tira de uma escra. Tipo de comparação, um pai de um livro que é um por um sorriso para coach. Para descansar seus alas, para chegar ao seu alas, vai dar uma nova vida. Ainda bem! Muito bem. É uma forma muitoドa para o alas. Você tem que ter um sorriso Então, se você não se esqueça de fazer isso, nós nos ajudamos para o emprego em trabalho, ou seja, nos ajudamos. Ou seja, se você nos ajudou, não tem dinheiro que não tem dinheiro que não tem dinheiro, então, você pode ter dinheiro para o mundo. Para o mundo, para o mundo, para quebra-se, para quebra-se, para o mundo, como se você não está em um grande. E aí, você pode ver que é um grande? Obrigado표 Espanha um pouco para. Espanha, Espanha. Espanha, Espanha. Isso é o tipo de avem. É o tipo de avem, que não tem como uma espécie que tira. Agora você está usando o tipo de avem. É que você está usando a frente no crema. Era como um avem. Entendido com uma coisa. O que é? É, um avem. É, um avem no ivem. Isso é um avem no monillo. Ele vai dar uma uma pequena coisa. Espanha você se faz um aqui? E aí E aí E aí E aí E aí o gente vai ter deim eleva o gente vai ter deim para que eleva o dia para 3 minutos então você precisa deimitar tudo o que não tem não tem 10 deائres 12 deائres 12 deائres e aí o que tem o que é o que é o que é o que é? é o que é? é isso que tem deimitado é isso que é isso que é o que é. E aí essa é a área que você fez. Quem é que eles se juntou? Sim. Então, você tem que se juntar e tu sinta de um lado que você começou. Mas conquista, você fez uma lacer aqui? E assim também. Quando ele tem um corpo que estão fazendo, tem que ir embora. Tem que fazer um corpo normal. A gente tem um corpo normal, ele pode pagar oanto que estava vendo. E aí tem que pagar oanto. hein E aí em relação ao show by the show eu não sei se que o teu 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 nosso existe uma coisa que um dos treinadores é uma coisa que o meu pai se eles dizem que tomei se eu me afirar para quem tem ouvei a grátis não é tipo de tramação Não tem nada de queijo, não tem nada de queijo. Isso é queijo rudo? Não tem nada de queijo? Vamos ver... Como queijo rudo, é queijo rudo 5,000 dólares. 5,000 dólares? Só de 1,000 dólares, esses pilotos certainly não tem nada. Isso vai ser feito. Possui mesmo? Tem que fazer isso. Só que você gosta desse rudo, só de fazer isso. Mas, nós temos que fazer isso para queijo rudo. Se você gosta de 10,000 dólares? Se você gosta de 10,000 dólares. Se você gosta de 10,000 dólares, Sim. E aí Se o viveu no um, ele só está indo para fazer algo. Como é? Ele só faz algo dono para fazer algo. Ele faz algo difícil. Ele já faz algo aí. Ele só faz algo em um. Ele faz algo em um pouco. Não tem ao mesmo tempo. E aí. Você tem que ter esclado, o que é isso que a gente tem? Em comum, esta coisa que é que existe. Tem um pensar em um não é porque o nosso não é assim. Não é um pensar em um de cada dia. Foi para ser as quebra um tempo, quebrou o tempo para ser o alquilhante. É uma das vitoria que tem sido escolhido antes de ter cedo, há uma das vitoria que tem uma das vitoria que nos ajudou ela também. Nós conseguimos fazer isso. já fiz simulagem também, para ser o alquilhante, passamos a para ser o alquilhante, depois ultimi hora, se está ficando do ano, nos mantém se possível para ser o alquilhante. Eu faço tempo para ser todo dia. E o para ser feito, antes de uma das vitoria que realmente tinha o alquilhante. E se isso acontece das vitoria que nós nosơ Moura, então, há dois então. Não dá um bom. Não. Porque dia de que argentina vai teraster foi assim? Tem um ano. Pensadar. Quando eles estão lá e deixa aproveitar você quer muito tempo aqui. Infrakan aotle para fazer o帮 pra ele Seuá vai tiver que portar para fazer o cristão Quando ele forque eleve para eleveu Para elevemos para nós nosP450 Agora nós nosPramos nosP itamos Não é assim? Abreta é o buchado? Abreta é a planta e quebra? Quebra é a planta e quebra? Quebra o buchado. E quebra é o buchado? E agora é assim? Mas você parece quebra por quebra? Tirem a planta. Não tem nada para nós pôr. Ante a planta a planta maior. Ninguém. eu não acabei de dar a cadeira aqui como você invented oijo precisamos não pode ser podemos pegar também não há receita Reveniado como um mestre, olhando a cheiro, eVO, 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 a fonar o que? EVO, 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 gîm meneu, evo, 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 vamos verificação, E aí, vamos ver que o vídeo está aqui. Vamos ver o que o vídeo está aqui. O vídeo está aqui. Se ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. 0819433118. Ok. Ele está aqui. E aí, ele está aqui. Vamos ver que tem alguém que você vai ver. Tem alguém que você vai ver. Ok. Ok Então, o que é isso? Sim, então o que é isso? Não é uma pessoa que já se diem bem. Dei não tem. Não tem rapido, não tem? Turma ou é isso? Se não tem que ir embora, não tem? Isso não vai embora. Vícixsakakititim chunshun, Pára es, a 8ª, Abonnent emões mai. Não tem que iria, não tem. Não tem que iria, Lod-mê-pán. Abonnent aqui. Veja o mais é, é um resort, A Mãe é o mais resorte, E a Mãe é o mais resorte. E a Mãe é o mais resorte, E aí E aí Galei 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 E aí E aí E aí E aí Então, o top não vai ter também. Então, todos os quões que estão no qual estão, muitos quão que estão no qual estão fazendo. Então o top é muito bom. Para que o top eu saiba muito bem. Para que estávamos conosco para o top, ou para a gente estar no mundo, ou para as pessoas que estão no mundo. Seja bem-te-se, então, você vai para o top. Obrigado por todos. Obrigado por todos. E aí o top é tudo mais. O top é tudo mais. Tchau, tchau. Obrigado por assistir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL